Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que caiu em 6% o número de mortes nas rodovias durante o carnaval. Mais de 82 milhões de reais vão ser investidos para ampliar o acesso à água na região do semiárido brasileiro. E ainda, nos dois primeiros meses deste ano, mais de 2.500 armas foram entregues para a campanha do desarmamento. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil. em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!